Fala, fala moçada! Onde nós estamos aqui de novo? Olha aqui! Fala aí galera! Dá um salve aí! Pô galera, hoje o bagulho vai ser doido, fazer aquele churrasquinho na vela da piscina O negão que manja no churrasquinho, vocês vão ver aí que beleza! Daquele jeito, vamos curtir né, porque só ralar não pode não Galera, a gente trabalha que nem um doido aí, dois, três meses na estrada Esse dia aqui é glorioso pro Draco recuperar as energias Olha, o bagulho é dois meses fora Fiquei dois meses, você já tá incontável Eu não sei mais não, entendeu? Vamos pegar uma folguinha aqui agora e ficar de boa Vem com nós aí, vem curtir, beleza? Bora lá! Olha o Brutão tá aí, vamos deixar ele aí parado aí Sem carreta, ninguém tá saindo Estamos saindo aqui do posto, ó, lovezinho, entendeu? E é isso daí, bora partir O Brutão ali Fala aí moçada, ó, chegamos aqui Vamos fazer aquela picanha marota Nosso parceiro aqui, ó Chegando pesado aqui galera Já tá lançando aqui na limpeza Olha ele pra você ver Olha ele pra você ver Você tá doido, o cara não brinca, parceiro Piscininha chegada O miguinho tá lá dentro fazendo comidinha pra nós Eu vou cortar essa carninha aqui E agora nós voltamos, hein? Dia de sol maravilhoso Top Moçada? Olha como nós já estamos Fala aí pra nós Daquele jeito, ó Olha aí Sem brincadeira Entendeu? Moçada, é o seguinte Já comemos Estamos cheio demais Tiramos um quilo O Steph tá ali, ó De boa O Filipão ali Tá pensando aí se a Steph vai entrar ou não vai? Se vai entrar na piscina ou não vai? Tem que ser É porque ela tá assim Mas sem entrar que ela veio tirar Entendeu? Olha o Filipão ali Olha a piscininha aí Entendeu? Não vai cair ou não? Tem um pessoal já brincando do outro lado de lá Tá aqui pensando Esse carro não cai, entendeu? Deixa eu tirar a camisa aqui E aí o que vocês acham? Cai ou não? Deitadinho de boa aqui na piscina Piscininha bacana Não tá muito quente Não tá muito frio também Será que nós vai ou não? Olha o Filipão Vai cair, Felipe? Vou pular aí Eu só vou ver aqui pra nós ligar a cachoeira ali Eu preciso saber qual que é a balda Tô vendo aqui pra nós ligar ela ali atrás Tô vendo aqui pra nós ligar ela ali atrás Tô vendo onde o celular aí, é? É, eu dei uma foto aqui pra saber qual que é a balda Que bacana Tem a cachoeira em linha, rapaziada, ó Bem ali, ó Ele liga, entendeu? Tá querendo empurrar, rapaziada, não, mano? Nossa Tá demorando, tá demorando demais o empurro Tem que tomar a mãozinha É porque ele vai ligar a cachoeira, pô Mas tu pode ir? Ligou Olha lá, ó Ligou Olha ali, ó, saindo ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó Olha o Stephanie Vem, olha onde eu tô, velho Vira aí Olha aí, galera Olha aí, o Beto já pegou uma redinha ali, ó Eu tô de boa Olha nós aqui, olha aí, olha aqui E aí, galera, bola pular? Agora vai, hein? Bora, moleque Gente, tô de boa aqui Boa nada, eu vou dormir aqui Olha aí Olha os dois ali brincando Olha aí daqui, olha aí daqui Olha aqui Olha aqui Olha essa cachoeirinha, velho Olha nada, mozada Olha a cachoeirinha dele Tá top, né? Só o ouro, parceiro Só o ouro Cadê o Matheus? Chama o Matheus Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? O que que você tá fazendo aí, velho? Bora, filha Acelera, mano Matheus tá ralando, tio Acelerando Dá um salve aí, filho Codrava tá lá na direção Codrava tá lá, ó Fala, fala moçada Tudo bem? Bom dia Como que vocês estão? Olha o carinha aqui Fala aí, galera Estamos saindo do posto aqui rumo a Clearwater Clearwater Prainha bacana, entendeu? Hoje não vai saber se o negão sabe nadar ou não sabe Ixi, será que vai, rapaz? Pegar um marzinho daquele jeito Saindo do posto aqui de combustível, ó Hoje nós estamos parados Dá um salve aí, Preta Oi Quantas horas daqui até lá? Uma hora e quarenta, galera Não é nada pro caminhoneiro Rapidinho, entendeu? Coisa de descanso, entendeu? Tirar um descanso e nós chegamos lá Tranquilo Vamos passar ali, comer alguma coisa Vou mostrar pra vocês como que é a praia lá, beleza? Olá, rapaziada Chegamos aqui no Chipotle, entendeu? Vamos comer aqui um negocinho bacana Agora eu mostro pra vocês aí Olha onde nós estamos aqui, ó Já estamos comendo, hein? Tô aqui o neguinho aqui Pegou um chipotle ali bacana Também O carinha tá derrubando o burrito Já tá na metade aqui, galera Já destruiu o burrito já Só o ouro E nós estamos aqui, ó A visãozinha aí do trânsito Só o ouro Vamos comer Rapaziada Seguinte Tem aquele jet ski ali Ela tá custando passadeira, ó Nós estamos aqui a 60 milhas por hora Que é equivalente a 100 km por hora E aquele jet ski lá do outro lado, mano Tá no 12, cara Acelerado mesmo, ó Mano, olha pra você ver Que chique, cara É muito rápido, mano Olha aí, tá mais pra frente Tá lá no fritão, ó Acelerado mesmo aqui, ó A hora da hora A paisagem aí Chique Olha aqui do outro lado de cá Nossa senhora, olha aí Bacana Estamos chegando, hein Estamos chegando na praia Ali na frente ali Estamos chegando Vou mostrar pra vocês ali agora, hein Moçada, é o seguinte, ó Chegando na prainha aqui, ó Nem aqui que não vai, não Mas deixa eu me engano Aqui, ó, jet ski Olha aí o pessoal ali Já curtindo Entendeu? Polícia aí fazendo balizamento De quem vai entrar e quem não vai entrar Legal, legal Ó Bacana, hein Clean water Clean water aqui, rapaziada Ó, chegamos, hein Clean water O nome da cidade E a praia também que nós vamos Clean water Chique Olha aqui, ó Chegamos na cidadezinha Que bacana Cidadezinha Bem legal Bonita Limpa Tranquilo, entendeu? Tem trânsito aí, né Domingão Galera vindo pra praia, né Como sempre, né Mas, ó Pier 60 Bacana aqui, ó Galerinha aí de boa Ó, pra você ver Estacionar melhor Estacionar aqui Vamos ver se tem vaga Vamos ver se tem vaga aqui, rapaziada, ó Estacionar aqui E a praia provavelmente é pra lá Pra lá, praia, ó Ó Pra praia pra ali Mas pra cá tem uns negocinho de comer também Pra ali assim, ó Felipão aí Massa Rapaziada, segue lá no canal do Felipe Felipe do mundo, entendeu? Caminhoneiro aí E correria também Gente boa pra caramba Gente boa pra caramba Rodando, ó Rodando os Estados Unidos inteiros Ele e o Co-drive dele lá, ó O cara Manda pra caramba Entendeu? Segue os caras lá Vou colocar aí na descrição aí Beleza? Rapaziada Olha os hotéis Que bacana Olha aqui pra você ver Nós estamos aí caçando no estacionamento Entramos ali no estacionamento Tá lotado, entendeu? Mas nós vamos buscar outra ali Ver se tem O Felipão já sabe Olha esse carrinho bacana ali Que legal Entendeu? Fazer uma das casinhas aí Pra você ver Bacana Olha aí pra você ver Bacana ou nada? Pertinho da praia, velho Fala moçada Fala aí neguinha Como que tá? Oi gente Bacana Quem vai tá levando aqui? Leguinha tá levando a cadeirinha Entendeu? Tô levando aqui uma barraquinha E estamos chegando na praia Já estacionando o nosso carro O Felipão tá ali de boa Olha ali Vamos que vamos galera Praia lá na frente Beleza? Os prédios aqui chique Olha aqui Do lado de cá também Incrível esses prédios Muito bonito Lá do outro lado também Tem mais praia Só que nós vamos nessa daqui ó Entendeu? Vou mostrar pra vocês ali agorinha Quaseada seguinte Chegamos na praia privada Aqui ó Do hotel Entendeu? Entrada privada Para a praia Entrada privada do hotel Esse hotelzão ali ó Vocês tão vendo ali Tinha um portãozinho ali Mas entrou tranquilo Tranquilo de boa Entendeu? O Felipo sabe das dicas Da hora Olha a praia Pra você ver Olha que top Tivesse trazido a bolinha Pode jogar um vôlei Arruma data ali na frente Entendeu? Dá pra deitar ali Ó Dá pra te dar uma soneca aqui Um bronze A redezinha Bacana Tá ligado? Chegando agora aí ó Cidadezinha Clearwater Entendeu? Em Flórida A neguinha A neguinha vai deitar ali A neguinha vai deitar ali Ela vai experimentar Uma rede Olha aí Fala pra nós Será que tá ruim? Gente do céu Deixa eu ver aqui Deixa eu ver uma foto dela Olha ali pra você ver rapaziada O que você fala pra nós preta? É de graça De graça né? Que mal tem né? Alguém que tá deitando ali agora O Filipão Vamos lá Fazendo os vídeos Vai carrer hein? Vou filmar hein Vou filmar hein Ó Vou filmar hein Pegadinha no canal no Negão Da hora Moçada Fala pra nós aí Olha que água limpinha ali na frente mano Muita barraquinha aqui ó Tranquila Não tem muita gente Vocês pegam essa prainha aqui ó Olha os hotéis ali Olha a visão dos hotéis aqui agora Da hora ó Os hotéis nós entramos aqui Pela praia privada do hotel E olha pra você ver 35 aí ó Mostra ver o preço pra galera Olha o precinho ali pra você Alugar Uma barraquinha dessa aqui Uma sombrinha dessa É 35 dólares Ó Umbrella E é 35 dólares beleza? Provavelmente vem duas cadeiras Olha É isso mesmo ó Uma umbrela e duas cadeiras 35 dólares Mas tem colchãozinho ali na cadeira Tranquilo Entendeu? Mas ela trouxe a nossa Trouxe a nossa ali Não tem nenhum estresse Olha lá Vamos colar ali hein Curtir e ficar de boa Beleza? O negócio vai armar aqui ó O guarda-sol Vamos ver se ele sabe fazer esse negócio aí Primeira vez hein rapaziada Primeira vez Tá na sombrinha aqui abrindo Ó Vamos ver Ele tá lá no guarda-sol Felipe ali ó Filmando também Canal dele Olha aí ó Bom Vamos ver se vai dar certo isso aí Olha o vizinho lá ó Tá bom Acho que vai hein Fim Maravilhoso aqui ó Por que ele tá chinelo né? Por que ele tinha chinelo? Tá quente Roda 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 do serviçante Na Flórida Olha ali a vizinho assim Olha pra você ver Que delícia Vou cair de boa ali velho Felipe Pode chutar aqui mano Já deu? Bora Isso vai ter uma boa mesmo Agora é a hora aqui galera Quero ver hein Vai ter um teste aqui pro Negão Que ele vai pra França Vai ter um teste aqui pro Negão Vai ter um teste ali não vai Ó Aqui é bruto parceiro ó Ele já nasceu sabendo Agora ficou bom hein Tem que levantar esse aqui Felipe? Ó Encaixou aperta aqui ó Opa Lindo Pode ser Chama parceiro Ó Firmezinho Pode vir aqui tsunami aqui Não vai nada Olha um furacão aqui Agora é bora Ó Jogamos aqui um Bagulhinho pra acertar o chão O Negão já montou Ali ó A cadeirinha dela também E eu vou na água hein Põe mostrar pra você Ela vai entrar lá? Eu já Uh Será que tá gelada? Uh Parceiro Tá boa Não tá gelada Tá tranquilo Ó Olha o pezinho do pai Prainha entendeu? Na Flórida parceiro Olha aí Olha aí Uh Que delícia Vé Tá um pouquinho geladinho Entendeu? Mas tá bom Aqui já começa a ficar de boa Já começa a ficar tranquilo Viu rapaziada? Olha que legal 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 Olha aqui Só agradecer a Deus né mano Agradecer a Deus Só isso Mais nada Uh Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Que legal rapaziada É muito chique Rasinho 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 aqui ó Já tô quase no meio aqui já ó Olha a distância que eu tô lá ó Os meninos tá lá longe Eu já tô aqui ó Entendeu? Já tô aqui Olha que você vê Olha que você vê Rapaz 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 Olha aqui Olha aqui Olha tem uma marcação ali ó Aquele negócio ali é a marcação Entendeu? Provavelmente você pode ir até ali Entendeu? Você pode ir daqui pra lá Mas é de boa É de boa Tranquilo Olha a agunha Que legal Olha Olha o mazão aqui Hehehe Que chique Olha aí Olha aí Olha aí Deixa eu entrar aqui de bar d'água Deixa eu entrar de bar d'água Pra vocês verem Olha aqui Olha tá vindo aqui ó Olha tá vindo aqui ó Olha que delícia Hehehe Chique parceiro Fazia tempo Fazia tempo Que eu não ia pro marzinho desse ó Água salgadinha mano Nossa senhora Você tá duro Olha a vida Quentinha mano Quentinha Depois que entra fica de boa Olha o Felipão chegando aí rapaziada ó Olha pra nós O caminhoneiro também vive galera O caminhoneiro também vive Ó De boa De boa Fala pra nós como tá aí Tá boa ou nada? Tá boa demais Tá bacana velho Tá bacana demais Aqui ó Olha o tibum aí galera Olha o tibum Cadê o tibum Cintador do motorista Cintador do motorista Cintador do motorista Cintador do motorista Olha aí Aí roda hein Entendeu? Ela era do canal 7 Ela não tem água salgada não Acho que ela era do canal 7 em Santos Na beirada do mar Entendeu? Não tem água salgada não Fala aí neguinha Fala aí Como que você morre Ensina pra nós aqui como tomar banho no mar Você que é de Santos Você que é do mar Quentinha Fala aí Olha aí Fala pra nós O que que você tem que falar pra nós É uma delícia Delícia Valeu a pena? Valeu a pena Olha a cara dela Olha aí 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 Olha nós aqui moçada Estourado Que boinha Só curtindo a paisagem De boa Tem que curtir Entendeu? Porque a vida É só uma Entendeu? Você tem que Curtir o movimento Não pode só ficar também Ralando ralando não Entendeu? Ficar de boa Tranquilo Agradecer a Deus Aqui Aqui Agradecer a Deus Sempre Entendeu? Cultura E acelerar também um caminhão É claro O Filipão ali Acelerar também não tem como não Tem que acelerar Tem que acelerar pra aproveitar Entendeu? Ficar de boa Mas é a vida Entendeu? Olha um patinho ali Na água Olha um patinho ali Olha um patinho ali Olha um patinho ali rapaziada É um pato É um pato Tá de boinha ele Agora é o seguinte Nós estamos tomando banho no Golfo do México Entendeu? É diferenciado Olha pra você ver Não é nem o Oceano Atlântico Nem o Oceano Pacífico Nem o Oceano Pacífico É o que? É o Golfo do México Golfo do México Incrível moçada Olha o Filipão lá Olha pra você ver que bacana É aqui que nós estamos Entendeu? A negócio Rapaziada Fala pra nós aí Que bom ou não? Cara que praia top galera A gente recomenda aqui Pode anotar na lista aí que é top É isso aí ó Clean one O que você acha? Achei maravilhosa A merda Bacana demais rapaziada É isso aí O vídeo vai ficando por aqui Esse aqui Porque essa semana Só tá começando Vários vídeos aí pra vocês Tem muita coisa vindo aí Muita coisa aí Senão vai ficar muito grande Beleza? Desça o like Compartilha aí pra nós Beleza? E fica aí com o finalzinho Dessa praia aí Praia bacana Tchau